Olha, Chiquinha, eu tenho duas moedas que o dono da venda me deu porque eu ajudei ele nas contas e ele achou que eu sou muito bom com os números. Ah, sem essa. Porque eu ganho de você em números. Quero ver. Então olha. Bom, presta atenção. É uma moeda, hein? Pois olhe com atenção a data da sua moeda. Tá. Bom, já sabe a data de cor? Sim. Bom, agora ponha com a data assim pra baixo, virada no chão. Agora diga o número. Oito. Nove. Eu ganhei. Quico. Quico, vem cá. O que foi, Chavinho? Você tem uma moeda? Claro que eu tenho moedas porque minha mãezinha sempre me dá. Então eu vou apostar com você uma moeda pra você ver como sou melhor que você com os números. Fique sabendo que isso é mentira. Então, Quico, vai. Olha bem a data da sua moeda. A data da moeda. Ah, aqui está. Agora ponha aqui com a data pra baixo. A data pra baixo. Se for melhor com os números, ganha as duas moedas. Tudo bem. Diga um número. Dez. Nove. Ganhei. Dez. 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 Dez.